A Xerá é uma deusa? Então, era esse o spoiler que eu não queria dar na pergunta anterior, porque aí eu posso entrar um pouco em detalhes sobre o hino babilônico, né? Que ele, esse hino babilônico, ele foi reescrito no período grego e informa que a Xeráton é considerada, sim, uma deusa, a deusa da planície, consorte do deus Amuhu, senhor da montanha. A aparição de A Xerá, ela coincide com a chegada dos Amorreus à Mesopotâmia e ela é, nós temos o registro de que ela era, sim, a principal deusa dos Amorreus que se tornaram senhores da Babilônia na época de Hammurabi, século XVI, antes da Era Comum. Tanto que na estela de Hammurabi, ela é descrita como uma deusa atenciosa e protetora do povo. Agora, entre os hititas, ela aparece ali como consorte de Eucunirsa, né? Que é, ele é uma divindade que tem um epíteto chamado El, o Criador da Terra. E ela é esposa dessa divindade principal e mãe de 77 ou 88 filhos, dependendo da versão que você lê dos textos. E também, entre as cartas de Amarna, que é a correspondência do Egito com os administradores locais cananeiros, né? Das cidades cananeias, você vai encontrar um rei dos Amorreus que é chamado Abdiashirta, que é servo de A Xerá. Então, existem inúmeras evidências de que ela realmente era uma deusa. Já nos textos de Ugarit, né? Que, por causa da passagem dos Amorreus da Mesopotâmia para a região da costa do Mediterrâneo, quando ela chega em Ugarit, ela vai aparecer, na maior parte das vezes, em textos mitológicos, como uma deusa. E, como ela é assimilada por um grupo de região costeira, ela começa a assumir epítetos que a associam ao mar. Então, a Xerá, sob o nome Atirat, ela vai ter um epíteto que é Senhora Atirat do Mar. Ela é esposa de El, em Ugarit, o deus principal do panteão ugarítico, e ela é mãe de 70 divindades, dentre elas, Baal e Anate. O seu outro epíteto divino, lá em Ugarit, é a criadora dos deuses. E aqui eu tenho duas peças específicas que são réplicas de achados arqueológicos na região de Elgarit, em Rachâmara. Nesse caso aqui é uma peça que é uma tampa de um baú de marfim em que a Atirat aparece cercada de animais e com ramos nas mãos, como ela era representada. Esses objetos, como eu costumo dizer, a gente não pode simplesmente analisar o registro que está sobre a peça, mas também quem tinha acesso a essa peça, onde ela se encontrava. E são peças que se encontravam em lugares de acesso somente da elite. Essas peças aqui que eu vou mostrar para vocês exclusivamente. Essa outra peça também é um painel de marfim em que a deusa aparece amamentando dois príncipes. E essa peça especificamente... Então, essas duas peças aqui são do século XIV, antes da Era Comum. E aqui especificamente é um painel que vai justificar a ideologia monárquica, já que a mitologia oficial serve para legitimar os poderes políticos. Obrigado, Ângela. Muito obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Obrigado. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Obrigado, Ângela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto